Oh, vou ensinar pra vocês o segredo da naninha, pô. Você tacar o rato, o cara vira o rato, você comba nele. Taca pra ultimate, dá... Bater, tipo, o cara ficar bem na pontinha do primeiro hit da ultimate. The best nana from Brazil? Yes, man, yes. Yeah, man, that's it. Você bota pro cara bater, tipo, pra ult bater bem na pontinha, que aí bate os dois hits nele. Se você tiver de flame shot, dá pra você combar melhor ainda. Porque, tipo, você comba no cara e dá o flame shot, aí o cara toma os três combos da ult. Se você quiser fazer o bug da nana, é só você ir num lugar que não tem minion e segura o ultimate e bota ela no seu pé. Que as três ult batem no mesmo lugar, que foi o que eu fiz com o lance lá. Porra. Ela encostar no rato e ela morre. Morreu. 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 Eu falei isso, que eu nem acertei o bumiarangue, ok? Só acertei as duas... os dois últimos tecos da ult. Você quer ser amigo da nana? Morreu.